Convidei a bebê pra curtir o show do Brizola Ela não veio sozinha, ainda trouxe uma amiga gostosa Depois do show, nós foi embora Perguntei motel, ela disse agora História real Já que é só teu contatinho, mulher para de ser boba Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Compartilha os segredos, as aventuras, até as roupas Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Imaginaré eu e você e ela numa foda louca Enquanto você senta, eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Imagina eu e você e ela numa foda louca Enquanto você senta eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Já que é só teu contatinho, mulher para de ser boba Já que é só teu contatinho, mulher para de ser boba Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Compartilha os segredos, as aventuras, até as roupas Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Imagina eu e você, ela numa foda louca Enquanto você senta eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Imagina eu e você, ela numa foda louca Enquanto você senta eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Mulher para de ser boba Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra Imagina eu e você, ela numa foda louca Enquanto você senta eu satisfaço ela com a boca Amiga que é amiga, compartilha o boy com a outra